Olá, senhoras e senhores irmãos, pastor Edson, Marciela, Assembleia de Deus Brasileira, que é o nosso conselho, e aqui que está conosco, aqui o nosso irmão com essa touca bonita na cabeça dele, nosso irmão Vanderlei, evangelista Vanderlei. Vocês vão pensar que é um tipo de um turco, antes é uma coisa parecida, mas não é não, só uma touca mesmo. Nós estamos aqui tranquilão, perto do mundo, e falando de Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Eu quero conversar com ele aqui sobre o Espírito Santo. Se converteu quando, não, Vanderlei? Em 1996, em 1996, eu não converti antes dele, mas ele tem algumas experiências pentecostais, diferente da minha, diferente da minha. Ele é evangelista aqui na nossa igreja, no Vanderlei. E o texto que nós vamos dialogar, está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, de maneira bem sucinta, não é? Para quem está nos assistindo, não se cansar de nós. Fala assim, não se turbe o vosso coração, creio-lhes em Deus, creio-lhes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos referei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. No verso 16, ele diz assim, e eu rogarei ao qual vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não ouve nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará entre vós. E não vos deixarei órfãos, verso 18, e voltarei para vós. Eu acho esse gesso maravilhoso, meu irmão, não sei o que você pensa, mas olha aqui, Jesus deixando claro, ele fala assim, eu vou preparar lugar, se não fosse assim, eu teria dito. O que ele quer dizer com isso? É assim que é, não é de outra forma. Para a nossa base de fé, o que você pensa sobre isso? É a convicção da fala de Jesus. A gente pode falar muito em profecia, etc, mas parece que a gente não reconhece o fato de que Jesus disse para nós ficarmos convictos de que ele estaria preparando. Eu acho bastante interessante quando Jesus nos traz uma mensagem, dizendo, olha aí, eu vou, mas eu vou deixar alguém preparado. Isso é fantástico. Eu vou deixar alguém que esteja preparado para ficar com vocês. As mesmas coisas que eu faço com vocês, ele falar com vocês também. Então não é para vocês ficarem preocupados, vocês não vão se sentir sozinhos, nem abandonados. Eu acho que isso, quebrando qualquer pedra que esteja no coração do ser humano. Porque eu acho que um dos piores desejos do ser humano é ficar sozinho, abandonado, se sentir abandonado. Mas em nome de Jesus, isso aqui é maravilhoso, isso aqui para mim é uma alfa. Maravilhoso, mas Jesus, Jesus, ele tira, ele pelo menos tenta retirar de nós toda a insegurança. Porque o ser humano é inseguro, como é que eu vejo. A nossa insegurança, ela é inata. Mesmo o Adão, mesmo o Adão que era perfeito, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente imagina que Deus teria feito um super-homem, um super-ser. A gente ouve ainda, estamos em 2018, no século XXI, a gente leia alguns livros aí, algumas coisas bem estranhas, que alheias ao texto bíblico, e que dá como em chão em nossa orelha, que Adão era um super-ser, que conversava com um animal, que Adão era um mortal, não morria. É um filósofo. Quer dizer, se Adão caísse da árvore, que quebrasse o pescoço, ele foi morria. E o pescoço todo no cara era um espécie de X-Men. Tem algum movimento, as mães de X-Men. É bastante interessante. É bastante interessante. É bastante interessante você ter falado isso aí, porque, na realidade, o mundo de hoje, ele pensa assim. A igreja pericultural pensa assim. Mas, voltando para cá, para a palavra que Jesus trouxe para os discípulos, eu me lembro que quando eu tinha mais cifras em buscar para os discípulos, que hoje eu não tenho. Eu lembro, mas a gente se envolve mais no mês da nossa fé. Quando eu li a João 14, Jesus destruindo os discípulos, é como se eu fosse Maria, sentasse aos pés de Jesus e ficava ouvindo o que Jesus estava falando. E isso, eu ficava apenas assim, falando, meu Deus, que leisagem, que profundidade. Não tem ser humano na Terra que eu possa trazer uma profundidade tão grande. Hoje nós temos um Espírito Santo. Hoje nós temos um Consolador. E hoje nós sabemos que muitas pessoas se voltam a Deus, se chegam a Deus através dessa palavra. Que o Consolador foi nada. Eu não tenho o poder de te convencer. Pastor Edson, eu não tenho o poder de te convencer. Mas o Espírito de Deus tem. Glória a Deus. O Espírito de Deus tem a palavra. Deus diz que o Espírito de Deus é que convence o homem do seu pecado. E isso é, meu Deus, é maravilhoso. O que tem experiência, sabe. Se você não tem, faça algum proveito. Vai atrás porque o momento é esse. Novo de Jesus. Só para concluir, eu acho assim, mesmo Adão, sendo esse ser perfeito que Deus fez, existia nele algumas necessidades que precisavam ser sanadas. E não é de erro de Deus da criação. Mas são coisas inerentes ao ser humano. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos de companhia. Daí a fala de Deus. Quando ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ele viu que Adão tinha carências, necessidades. E lhe fez um acompanheiro. Vamos trazer isso para nós hoje. Vamos trazer isso para nós hoje. Jesus, aqui, a partir da fala de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Não estão sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Um pouco interessante, que não foi qualquer um que disse. Foi Jesus. Foi Jesus. Aquele que João Batista disse, olha, está um entre vós. É o profeta por excelência. É o Deus. Foi ele que falou. Foi Jesus que disse. O profeta por excelência. Não foi A, nem o B, foi o próprio Criador que disse. Jesus, Jesus é maravilhoso. Não tem como errar. E ele sabendo dessa nossa incompletitude. Tem essa falta que existe em um ano. E fala. Não fique triste. Eu vou preparar o lugar. Se for de outra forma, você diria. Mas não é de outra forma. É assim que é. Para nos dar convicção, certeza de fé, convicção de salvação. O Espírito Santo, o agente de salvação, está conosco. E para a gente caminhar para o final. O Espírito Santo, o Espírito Santo, não é uma força ativa. Não é um soco. Não é um azeite. Não é fogo. Não é água. Todas essas coisas que aparecem na Bíblia são símbolos. O azeite. A minha, em determinado momento, lá no Antigo Testamento. Água, fogo. Aquele vento impetuoso. Mas o Espírito Santo é um ser. É a terceira pessoa da cidade. É uma personalidade. Quando o texto fala que ele convence, aqui no capítulo 16, sobre a memória do Evangelho de João, convencer é conversar, é dialogar. Nós, cristãos do Evangelho, nós anunciamos o Evangelho. Mas quem dialoga com a consciência do ouvinte é o Espírito Santo de Deus. E aí, existe aquela questão do que, certamente, um jovem, não sei, o que tu dava mais. O jovem me perguntou, como que o Espírito de Deus fala? Qual é a voz do Espírito de Deus? A minha resposta foi de imediato. Eu lembrei de Jesus. O Jesus disse assim, quando você quiser falar com o seu pai, você entra no seu quarto, fala com o teu pai segredo, e ele vai te recompensar apertamente. E eu lembrei da voz, quando ele me fez essa pergunta, eu falei, a voz do Espírito Santo, ela é igual a sua. Quando o Espírito de Deus fala com você, é igual a sua, para que você entenda. Entenda. É como se fosse aqui, eu, essa aqui, o Edson Maciel aqui, nós, membros da igreja aqui, conversamos um com o outro da Palavra de Deus, nós chegamos a esse entendimento. Nós nos conhecemos, nós nos entendemos dentro da Palavra de Deus. Isso é muito importante. E não tem susto, não tem susto, não vai acontecer um terremoto, não vai abalar as estruturas. Deus fala conosco de forma audível, inteligível, tranquila, calmamente. Nós ouvimos, ainda que eu fosse surdo, eu ia ouvir a voz de Deus. Ainda que eu fosse cego, eu ia ver Deus. E sem susto, não vai acontecer. Não tem pirotequia, não tem fogo de artifício. Ele vai falar conosco de uma forma muito tranquila, muito aberta, vai nos esclarecer, vai se revelar para nós, né? Vamos despedir com vocês, Assembleia dos Brasileiros, em Ferrado de Nosso Conselho. Vamos fazer uma visita para a nossa igreja. Quer saber o endereço? Converse conosco aí no rodapé do vídeo, nas postagens. A gente passa o WhatsApp da igreja, a gente passa muitos telefones, por um caso. Quer uma oração? Preciso de uma libertação? Não é verdade? A gente vai orar por você, e Deus vai agir na sua vida. Porque o Espírito Santo é o agente da salvação, é o agente da libertação. Paulo escreve em suas cartas, fala onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Preciso de Deus. Preciso de Deus, nós estamos de Deus, e todas as nossas arduras, vicissitudes, intempéries, durezas, pobreza, miséria, desespero, vai acabar na autoridade do nome de Jesus. Espérito do povo aí, então, Pai do Senhor, meu querido, fiquem com Deus, que Deus te abençoe em corpo do Senhor Jesus. estamos na Assembleia de Deus, ADP, Ferraz e Vasconcelos. Fique conosco, venha nos visitar, em nome de Jesus. Fique com Deus, e receba a Pai do Senhor. Amém. 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 Amém.